Já imaginou nascer pra quebrar barreiras? Pra vencer obstáculos a cada passo? Rodar por vias tortuosas e chegar mais longe do que jamais imaginou? Já imaginou em chegar além seguindo pelo som da batida do seu próprio coração? Que acelera a cada novo limite ultrapassado? Pelo som que vibra, pulsa e torce. Nos fazendo mais rápidos, mais fortes, muito mais do que vencedores. Brasileiros. Torça com a gente. Somos Brasil Paralímpico. Incluindo ouro no pódio da vida.